Questão número 1. Uma brincadeira em jogar um dado entre dois cubos fixos em uma das jogadas, o dado parou na posição observada na figura abaixo. A área total do dado em centímetros é... Cara, essa questão aqui é muito legal. Por que ela é muito legal? Porque ela é uma questão de geometria espacial, com jogadas interessantíssimas. E o que você vai fazer? É, aqui ele está falando que tem um cubo fixo de volume 1.728, tudo bem? E aqui ele está falando que tem um cubo fixo de volume de 729. Primeira coisa, cara, o que eu vou fazer aqui para começar a brincadeira? Qual é o volume 1? O volume 1 é 1.728. Galera, como que se calcula o volume de um cubo? O volume de um cubo é aresta ao cubo. Então, aresta ao cubo é igual a 1.728, tudo bem? Mas se aqui está aresta ao cubo, como é que eu vou tirar isso aqui? Vai ficar aresta e vai para o outro lado uma raiz cúbica de 1.728. Então, quem vai levar ao cubo que está 1.728? Caraca, Michael, faça a mínima ideia. É, pequeno garfanhoto. Mas você tem que manjar ali dos paranauês. Uma forma de você pensar isso daqui é o seguinte. Você vai ali, 10 ao cubo é a mesma coisa que 1.000. Belezinha? Então, é um número que é maior que 10. Aí você vai fazer 11 ao cubo, 12 ao cubo, será? Aí você vai ver que é o 12 ao cubo. Se você faz 12 ao cubo, dá justamente 1.728. Podia fazer fatorado, mas se você trabalha com várias questões, você já deve ter se deparado com esse valor aí em algum momento. Não é para decorar, mas vai ser familiarizado. Agora, 10 ao cubo é 1.000. Se ali dentro é 1.728, então o número é maior que 10 ao cubo. Tem que ter essas malandragens. Bizuzinho do tio Michael para você. Então, eu vou chamar de aresta 1, porque é a aresta do cubo 1. Show? Então, você vai ter a aresta do cubo 1 sendo 12. Presta atenção no que nós acabamos de descobrir. Aqui vale 12. Lembrando que aqui é 90 graus. Aqui também é 90 graus. Então, a aresta ali vai ser 12. Cubo fixo volume 2. Então, vamos trabalhar aqui com o cubo de volume 2. O cubo de volume 2, ele tem o volume 2 de 729. Como que é o volume de um cubo? Aresta ao cubo. Então, aresta ao cubo é 729. Eu acho que você já entendeu que a gente vai passar para o outro lado como uma raiz cúbica. Raiz cúbica de 729. Pensa, pensa, pensa. Quem eu elevo ao cubo que dá 729? Quem, 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 quem? É isso aí. É o 9, pô. 9 ao cubo vai dar 729. Então, se eu dou o zoom aqui, aqui vale quanto? 9. Lembrando, lembrando que aqui também é 90 graus, porque ele é um dado, né? Aqui é um cubo também. Ali vai ser 90 graus. Aí, cara, presta atenção. Nesse triângulo aqui, eu vou chamar aqui de beta. E aqui, esse ângulo aqui, eu vou chamar de alfa. Cara, eu tenho ali 12, belezinha? Eu tenho ali 90, eu tenho ali beta. Preste atenção. Para comigo e pense. 90 mais beta, mais esse ângulo aqui tem que dar 180. 90 mais alfa, mais esse ângulo aqui tem que dar 180. Então, você podia pensar assim. Cara, quem vai ser aquele ângulo ali? Deixa eu ver se pelo ângulo vocês vão sacar melhor a brincadeira ou se eu faço uma outra jogada para você conseguir resolver o problema. Vamos ver se vocês conseguem matar pelo ângulo. Quem vai ser esse ângulo aqui? Quem vai ser aquele ângulo ali? Ele vai ser o quê? Eu vou chamar ele de A. Quem vai ser o A? A mais 90 graus, mais beta, tem que ser igual a 180. 180 menos 90. Então, A é igual a 90 menos... Por que eu fiz 90? Porque eu puxei o 90 para cá já trocando sinal. E aí, eu vou puxar o beta para cá trocando sinal. Então, eu vou ficar com menos beta. Aí, eu vou chamar esse aqui de B. Eu acho que esse caminho aqui não vai ser muito legal não. Eu estou pensando aqui seguir por esse caminho, mas não vai ser muito útil não. Eu acho que não vai ser muito útil não. Agora, parando para ver a conta que eu estou fazendo. Então, vamos lá. Eu vou só seguir aqui para ver se a minha ideia vai bater. 90 mais alfa, mais B. Vou chamar isso aqui de B. Pior que eu estou usando B, beta, alfa, A. Pô, está uma merda, né? B é igual a 180. Esse caminho aqui não foi muito bom não. Esquece. Eu ia fazer pelo ângulo. Eu queria mostrar para vocês que o ângulo ia dar bom, mas é porque a gente vai apelar para a congruência mesmo. O que acontece? Esses dois triângulos aqui, eles são congruentes, cara. Como assim eles são congruentes? Deixa eu mostrar para você. Eu ia mostrar pelo ângulo, mas aí eu vi que não ia dar bom porque eu queria mostrar para vocês e enxergar pelo ângulo. Mas eu vi que ia ficar mais confuso, então a gente volta atrás. Não tem caô nenhum. O que acontece? Aqui, o lado do quadrado mede X. Aqui, o lado do quadrado também mede X. Então, olha o que está acontecendo. Eu tenho lado, beleza? Eu tenho ângulo igual. Eu tenho lado. Eu tenho ângulo igual. Se você parar para prestar atenção, não, cara, está parecendo muito que isso aqui é igual a isso aqui. Realmente, eles são triângulos que são o quê? Congruentes. Eles são triângulos que vão ser o quê? Congruentes. Então, o que acontece? Se eles são triângulos que são congruentes, o que vai acontecer? Eles possuem a mesma hipotenusa, cara. Aqui, olha. Eles têm a mesma hipotenusa. Eles têm a mesma hipotenusa. Então, o que vai acontecer? Os catetos, cara, vão dar green. Vão dar green. Então, eles são triângulos que são congruentes, cara. O que você faz? Como eles são congruentes, se aqui é 12, aqui é beta. Então, olha só o que você faz, ó. Se aqui é 90, aqui é beta. E eles precisam ser iguais. Então, aqui é alfa. Se aqui é alfa, aqui é 90. Então, aqui em cima só pode ser o quê? Beta. Porque eles são iguais, cara. Então, é só você completar a brincadeira ali. Agora, olha que parada transcendente. Eu não sei se você prestou atenção. Quem está na frente do beta nesse triângulo aqui é 12. Então, quem está na frente do beta aqui tem que ser o quê? 12. Aí, você pode completar o outro também, ó. Quem está na frente do alfa aqui é 9. Quem está na frente do alfa aqui também é o quê? 9. Beleza? Aqui que vai estar o jump. Como assim um jump, Michael? Aí, Michael, está difícil. Essa questão é grande. Cara, eu acho que você ou está na Disney ou você não pegou a questão nenhuma para fazer. Olha que maneiro que aconteceu aqui. Olha que maneirinho. Olha que maneirinho. Olha que maneirinho. Olha que maneirinho isso aqui, cara. Olha que maneirinho. 90, aqui é 12, aqui é 9 e aqui é a X. Qual é a pergunta dele? Qual é a área total do dado? Você já conseguiu compreender o que ele está te perguntando aqui? Você conseguiu compreender o que ele está te perguntando aqui? Porque o dado é um cubo também. Se ele está te perguntando qual é a área total do dado, ele está te perguntando qual é a área total do cubo. Então, ele tem qual área? Só você lembrar, cara, preste atenção. Já cansei de fazer essa pegadinha com os alunos, né? Vira e mexe, a galera cai. Eu tenho um cubo de aresta A. Qual que é a área total dele, né? É o quê? 6 vezes A ao quadrado. Por quê? Porque você faz uma face e ele tem 6 faces iguais. Então, 6 vezes A ao quadrado. 6 vezes A ao quadrado? 6 vezes A ao quadrado? Então, você vai fazer o quê? Eu quero encontrar o X. E veja... Pô, olha aqui, cara. Olha esse triângulo aqui, rapaziada. Pelo amor de Deus. O que esse triângulo aqui te lembra? 12. 12 é o quê? 4 vezes 3. 9 é o quê? 3 vezes 3. Quem vai ser o X? 5 vezes 3. O X é 15. Michael, da onde eu tirei isso? Eu fiz Pitágoras. Não tem problema nenhum, cara. Olha só. Se você for as Pitágoras aqui, como é que seria para o Pitágoras? X ao quadrado, que é a hipotenusa, é igual a cateto mais cateto ao quadrado. Beleza? E aí, você desenvolveria. Pô, isso aqui, sem nenhum problema adicional. Eu vou achar X igual a 15. Só que se você não conseguiu visualizar... Deixa eu te falar aqui a real. Se você não conseguiu visualizar que aquele triângulo ali é um triângulo pitagórico, 3, 4 e 5, é que é sinal que você está fazendo pouquíssimos exercícios de teorema de Pitágoras. Não queria te falar isso, não, mas essa que é a realidade. Se você não conseguiu visualizar que é o triângulo 3, 4 e 5, é que você fez pouquíssimos exercícios de teorema de Pitágoras. Simples assim. Então, ali é o 15, cara. É o 15. E aí, agora, acaba o nosso problema. Por quê? Porque essa área total aqui, já que eu encontrei o lado, como é que vai ficar? 6 vezes 15 ao quadrado. 6 vezes 15 ao quadrado é igual a 225. 225 vezes 6 vai te dar como resultado 1.350, que bate com a letra C. Palmas! Porque essa questão é linda.